Música Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí né Galera vamos começar a tombar essa base aqui O tratorzão já chegou no... Aí no... Na umidade aí, agora vamos tombar Porque tem material embolado embaixo Né E assim, um inscrito perguntou aí Pra fazer um vídeo Eu vou fazer de vídeo de cabeça Bem explicativo Explicando como é que faz serviço É um serviço simples Mas eu vou fazer E assim, muita pedra galera A gente era pra ter feito ontem Mas ontem a gente quebrou as pedras aí E não deu tempo também, não dava tempo Então agora a gente vai tombar aí E dar sequência aqui no serviço, tá galera Aqui pra cima tá pronto Né Então agora vamos chegar o aço nisso aqui Deixar esse serviço Né, pro jeito que tem que ficar Aí o orçal de oneia aí pra nós Entra a torção Então vamos chegar o aço Agora tombar e acertar essa base aí, tá ok? Vamos lá então galera Bom galera É... Vou fazer um vídeo aqui Tentar fazer um vídeo bem explicativo aqui Né Que me pediram Ó Eu vou começar a tombar Do meio Né, pra cá do meio Tá Até o bordo ali Depois eu devolvo esse material O material tá na umidade ótima aí Tá vendo? Mas como tem material embolado No fundo Eu tenho que tombar Né Então eu vou puxar daqui pro bordo Tá Mais o meio Ó, bem aqui beirando Então por que? Depois eu vou pegar do meio E tombar o outro pé A outra parte, tá? Então vamos lá aqui Olha aí ó Então eu vou começar aqui agora Olha aqui ó Aí eu vou erguer a lâmina aqui né Olha aí Vou jogando a leira aqui ó Olha lá Já tá pegando a sua base ali ó A camada aqui galera A camada de 20 Né A camada de 20 E No centro aqui É uma camadinha um pouco mais grossa Que a rua é baulada né Então é uma camadinha de 20 Olha aí ó E tem bastante pedra ainda galera ó Tô tombando Tá levantando bastante pedra Então o John Anei ali é um Um operador experiente Muito experiente no trator Né Então assim Não tenho problema com ele É só soltar ele aí pra ir trabalhando Ele sabe fazer o serviço Né A gente já trabalhou junto Bastante tempo aí ó Teve Né Aquele asfalto Em frente ao parque de exposição Foi ele que fez com a gente Né E o cara é muito bom Aí tá o povo observando aí o serviço E aqui galera É uma ruazinha Tá De 9 metros Obviamente vem quase 10 metros aí Livre né Dá uma rua bem larga E assim É Vai muito material né A gente colocou aí Numa camada de 20 Colocou os caminhões Né Bem carregado aí Não sei quantos tonelados Tinha os caminhões Mas colocamos bem carregado E mesmo assim galera Mesmo assim Foi Uma camada Total de caminhões Coladinho né Um pertinho do outro Bem colado Né E Aí tivemos que repor Aí eu repus Né Repus mais A cada A cada vão destaca Mais dois caminhões A cada vão destaca Né Pra Pra dar certo Pra dar a quantidade exata Né E é isso aí Aí galera Eu abri aqui né Eu abri mais Pra perto da cerca Agora eu vou tombando Até o bordo ali Vou tombar até ali E depois eu pego daqui Que fica um pedaço mais curto E tombo até a beirada Do alambrado aí Ok galera Então é isso aí ó Ó O Dionei já vem ali Aí ó Agora eu vou jogando a leira Né Em cima da outra aqui ó E o Dionei já vem na leira aqui ó O trator Olha aí galera Tem bastante material embolado embaixo Não dá pra deixar sem tombar Né Queria confiar só em grade aí Não funciona No subleito Né Que é O local Que tem material virgem A gente só gradeia Né Não precisa tombar Porque é material virgem Você vai gradear ali Tratar ele ali E já bate ele ali Aí depois começam as camadas Entendeu Então galera Esse é o procedimento Olha aí ó Aqui eu tô jogando o material pra cima Olha aí pra vocês E como é uma camadinha de 20 Tomba bem né Tô de terceiro ó Né A patroa tá bem Mas ó pra vocês ver Como é que tem material embolado ó Na ponta da lâmina ali ó Isso aí galera Se deixar embaixo aí Isso futuramente vai dar problema Entendeu Outra coisa Outra coisa é É o povo galera A base ali tá pronta Até Tem o que 300 metros ali pronto E o povo Não tem jeito galera Quer passar Quer passar Tem o desvio funcionando ali ó O cara lá observando o carro Querendo passar O Gilmar Furai Colocou mais uma placa De máquina na pista Tem trecho interditado Homens trabalhando Máquina na pista Desvio à direita Tudo ali Mas o povo Quer passar Aonde não cabe eles Ser humano é muito complicado galera Muito complicado mesmo Infelizmente Infelizmente Agora eu vou esperar o trator Chegar aqui Ele tá vindo na leira Gradiano Olha lá Tá vindo na leira Aí eu espero ele chegar Pra mim entrar Agora Da agora pra frente Ele começa a andar Atrás de mim É olha aí Tá chegando ali ó Aí só cuidar Pra não pegar as estacas Agora eu espero o trator sair Pra mim entrar Assim galera Não é um serviço Tão complicado O trechinho aqui É 200 metros É curtinho Dá pra gente trabalhar tranquilo E é só Observou Você observou A umidade certinha Não vai dar problema galera Igual aqui ó Aqui tá na umidade Né Na ótima mesmo Tá na umidade certinha Então o trator ele Pode fechar o trecho aí E bater Ok Aí ó O trator agora sai Agora eu entro O trator já entra Atrás da Da minha leira Aqui agora ó Né Tombando o material Aí ele sai Onde tem Tem pedaço embolado Alguma coisa Ele já sai Misturando Aí ó Já entrei aqui E jogando pra cima Aqui galera ó Acima da leira Aqui ó Olha aí ó É isso galera Não tem segredo Né Não tem segredo Você pegou É fácil você pegar Pra Pra fazer o serviço Então tem que ter Força de vontade É Noção de serviço Vocês conseguem Executar tranquilamente Aí galera É no finalzinho aí A gente conversa mais Agora eu vou continuar Tombando até chegar No bordo ali Aí a gente Eu volto gravar Pra vocês aí Vai explicar Pros iniciantes né Quem já é Patroleiro antigo aí Né Sabe do que eu tô falando E assim Tem gente que abre Do trecho galera Abre uma pista No trecho aqui E vai Vai abrindo pros cantos Né Até chegar Aí vem mutuando aliás Ele abre no meio Depois vem mutuando o material Faz o leirão no meio Eu não faço assim Porque pesa demais galera Muito pesado Ó O Dionei arrancou uma estaca Uma não Duas Duas estaca Meu Deus do céu Tô lascado Essa aqui Ainda ficou ali O pedaço Que dá pra recor Que dá체적 surgical Tô Lá Que dá vazia Que dá pra recorrer Tô Que dá pra recorrer Que dá pra Thanksgiving Que dá pra화를 Que dá pra 저녁 Que dá pra recorrer Que dá pra resolver A CIDADE NO BRASIL 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 E aí acontece uma dessa aí o meu 분 terrível vamos devolver ali os material, galera nossa devolve ali astype transporte Chef aろ cheia de placa pra todos lados pura placa e o povo adentro do trem by longo devolve agora devolver o material Vou ver todo o material pra cá E aí depois que eu devolver todo o material Eu vou tombar o outro lado Beleza, galera? Vamos seguindo aqui Depois a gente continua falando Fazendo um vídeo só explicando Como é que eu faço esse serviço E é isso aí, galera O borde tá molhadinho Foi na subbase Tá na umidade certinho Então vamos jogar o material E fechar ela 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 E assim galera E fechar ela E fechar ela E fechar ela E fechar ela